Parece mentira, mas não é. Sandy completa anos e recebe homenagens surpreendentes. Parece mentira, mas não é. Sandy completou 40 anos neste sábado, 28. Quem fez uma linda homenagem nesta data importante foi uma pessoa bastante especial que faz parte da vida da cantora, seu irmão, o cantor Junior Lima. Pelas redes sociais, o músico compartilhou um vídeo com os principais momentos que ele vivenciou ao lado da irmã. Dia dessa mulher incrível que tenho sorte de chamar de irmã. Muito orgulho e admiração por você Sandy. Feliz aniversário. Te amo, mencionou Junior na legenda da postagem. Nos comentários, Sandy ficou lisonjeada com a homenagem. Ah, meu lindo, te amo muito. Obrigada. Confira o post. Quem também fez uma homenagem especial no aniversário da Sandy foi em seu maridão. O músico Lucas Lima. Na publicação, ele fez uma linda declaração pública de amor à esposa. Vale destacar que neste ano, Sandy e Lucas completam 15 anos de casados. Eles se conheceram em 1998. Em um show da família Lima, e começaram a namorar em 1999. Os dois são pais de Teo e de 8 anos. Confira o post. Saiba as últimas novidades sobre Sandy.